Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam com a cabeça, entendendo o que reserva o Atlético a essa reta final de temporada, o que o Atlético pode ainda pensar nessa reta final de temporada, que com certeza vai ser uma reta final de temporada muito intensa, tanto para o Atlético quanto para a gente, momento difícil, e eu acho que um jogador vai ser muito importante nesse cenário, que esse jogador vai ser o Agustin Canóbil, que vem de um jogo excelente contra o Flamengo. A partida do Canóbil contra o Flamengo é uma partida absurda, é uma partida absurda, dentro da estratégia que o Atlético teve. E eu já falei isso para vocês mais uma vez. Para o jogo de transição, para o jogo que o Atlético vai ter menos a bola, para o jogo que a gente vai precisar mais guerrear do que controlar o jogo, eu acho que poucos jogadores no futebol brasileiro são mais úteis que o Agustin Canóbil. Pouquíssimos, pouquíssimos. O Canóbil é craque nesse modelo de jogo. Só que dentro dessa partida excelente do Canóbil, eu tenho uma notícia ruim e eu tenho uma notícia boa para vocês, beleza? Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Então vai lá na KTO, usa o código Três Pontos, é semana de Copa do Brasil, né gente? Semana que tem vai ficar atrás de primeiro, semana que tem qual é outra? Flamengo, Corinthians. Então, de qualquer forma, o Atlético não está nessas competições, mas você pode ir lá na KTO e se divertir com as melhores odds e os melhores mercados. Vamos começar com notícia boa ou notícia ruim em relação ao Chico em Canóbil? Vamos começar com a notícia boa, né? Diz que a gente já está sobrecarregado de notícias ruins. E cara, foi realmente uma partida ótima do Canóbil. Foi realmente uma partida bem acima da média do Canóbil. Desde o primeiro minuto, acho que foi o jogador que conseguiu... Mais competir e mais mostrar para o Flamengo que o Atlético não era um time que só estava retrancado. A maneira que o Atlético tinha de sair lá de trás era quase que todas as vezes a partida do Chico em Canóbil. Óbvio que o Pablo se aproximava, que o Zappelli se aproximava, Mas era a bola no Canóbil que abria muito do lado esquerdo para ter o confronto contra o Wesley. E o Canóbil tinha a responsabilidade de tirar o Atlético lá de trás. Quando o Atlético não tinha a bola, o que que acontecia? Era o Canóbil da pressão, era o Canóbil que incomodava a saída de bola do Flamengo. Era o Canóbil que voltava para recompor e impossibilitava que o Flamengo desenvolvesse o jogo Na zona que o Canóbil estava marcando. Então, um Canóbil que foi muito importante para o jogo do Atlético. Um Canóbil que foi fundamental. Eu até pensei se a gente vinha fazer esse vídeo exaltando tanto o jogador depois de uma derrota. Mas a realidade é que eu acho que para esse jogo o Canóbil combina e combina muito. Para esse jogo o Canóbil combina. O Canóbil faz sentido. O Canóbil vai ser, se a gente continuar optando por esse jogo de transição, o principal jogador do Atlético daqui até o final da temporada. Eu não tenho muita dúvida disso. Eu não tenho muita dúvida disso. E eu acho que o Atlético vai basear muito o jogo dele a partir do Agostinho Canóbil. Mas muito, muito. Principalmente nesses confrontos contra os melhores times do campeonato. Foi o Flamengo, vai ter o Botafogo, enfim. Vai ter o Cruzeiro daqui a pouco. Vão ter outros times que estão na parte de cima da tabela. E o Atlético, de alguma forma, ele vai ter que se fechar. De alguma forma, ele vai ter que se trancar. E é que não dá para você só se trancar. Você precisa ter sua válvula de cap. Mas você precisa ter esse jogador da transição. Você precisa ter esse jogador que porroie o jogo. Que, porra, traga eletricidade para o jogo, né? Eu acho que o Canóbil, nesse momento que o Atlético precisa de uma mudança de postura. Eu acho que nesse momento que o Atlético precisa reagir. Ele precisa mostrar que o pulso está batendo de alguma forma. Eu acho que o Canóbil, ele é o principal expoente desse contexto, né? Um cara que vai estar sempre competindo. Vai estar sempre brigando. Vai estar sempre contagiando o time. E eu volto a dizer. Mesmo tendo várias críticas em relação ao Canóbil. Principalmente na questão dele chamar a responsabilidade nos momentos mais importantes. A impressão que eu tenho é que o Canóbil, ele é uma peça que... Se a gente tivesse 11 Canóbulos em campo, o Atlético conseguiria sair dessa situação muito tranquilamente porque é um jogador muito competitivo. Eu queria ver a mesma competitividade do Canóbil no Christian, por exemplo, no Eric, sabe? No Mastriani. Se a gente tivesse isso, esse espelho, esse reflexo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que o Atlético estaria, ainda vivo nas Copas, acho que o Atlético estaria tranquilo, independente do cenário. Essa é a notícia boa. Esse é o ponto positivo. E a notícia ruim. O Canóbil, ele fez um grande jogo de um meia. O Canóbil fez um grande jogo de um terceiro homem de meio campo. O Canóbil fez um terceiro... Um grande jogo de um volante. O Canóbil não fez um grande jogo de um atacante. O Canóbil não fez um grande jogo de um ponta que precisa levar a pira-bogô ao adversário. O grande ponto é esse. E talvez isso possa ser explicado pelo domínio técnico do Flamengo, que empurrou o Atlético pra trás e evitou que o Atlético criasse. Basicamente, no segundo tempo, a gente não cria nada. No primeiro tempo, ainda tem duas chanceszinhas ali. O Zappelli e o Canóbil, ele tá próximo ali, né? Só pra falta. Acho que tava próximo no lance que o Zappelli opta pela jogada individual. Mas o meu grande equipe desse protagonismo direcionado ao Canóbil é a questão dos gols. O Atlético, ele é um time que tem muita dificuldade de fazer gol. O Atlético, ele é um time que ele tá nessa situação no Campeonato Brasileiro mais pelo ataque do que pela defesa. E olha que a defesa do Atlético falhou muito, 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 muito. Então, assim, o Canóbil, ele pode ser um exemplo de competitividade. O Canóbil pode ser um exemplo de disputa, de eletricidade, de vida do time do Atlético. Mas eu sempre tento trazer aqui. A gente precisa de mais. E a gente tá falando que a gente precisa de mais de um atacante que vive a melhor temporada na carreira em questão de números. São quase 20 participações em gol na temporada. Mas nesse momento decisivo, nesse momento que vale a vida do Atlético, o Canóbil, se ele quiser fazer um papel de volante ou se ele só puder nos entregar um papel de um volante, de um meio-campista, não tem problema. Eu acho que se você bota o Canóbil hoje no lugar do Christian, ele rende pra caramba. O grande ponto é que não é nem sobre o que o Canóbil pode oferecer, é sobre o que o Atlético precisa. Nesse momento, o Atlético talvez precise mais do que o Canóbil pode oferecer. Ou, nesse momento, o Atlético precisa de tudo o que o Canóbil pode oferecer. Não só do Canóbil, de todos os jogadores. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai continuar sendo importante. Eu tenho certeza que ele vai continuar sendo fundamental. Ainda mais agora que a gente vai ter um confronto contra o líder do campeonato e eu tenho certeza que é o tipo de jogo que é natural que o Canóbil se sobressaia, não pare de correr, não pare de competir, não pare de disputar. Contra o Botafogo vai ser tão importante como foi contra o Flamengo. Mas fica a cobrança aqui de um cara que leve mais perigo. A gente precisa de jogadores que aproximem o Atlético do mundo. A gente precisa de jogadores que façam o Atlético ser um time um pouquinho mais mal-intencionado. O Canóbil incomodou a vida do Davi. O Canóbil incomodou a vida do Wesley. O Canóbil incomodou a vida do Léo Ortiz. Mas eu queria estar chegando aqui falando que o Canóbil incomodou a vida do Rossi. Que aí realmente seria uma partida, pô, foda demais. E olha que já foi uma partida muito, 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 muito boa. Ah, Thiago, mas o Canóbil oferece isso? O Canóbil finaliza mal? O Canóbil... Se o Canóbil não oferece isso, acho que a gente tem que repensar muita coisa. A gente tem que repensar a formação do time, o posicionamento do Canóbil. Não vejo como um problema ele vai jogar de posição. Mas, por exemplo, se ele ofereceu o que ele ofereceu contra o Racing, pra mim já tá valido. Que é botar um companheiro na cara do gol pra esse companheiro fazer o gol. Eu não quero que o Canóbil vire artilheiro brasileirão. Mas volto a dizer, o Canóbil precisa aproximar a gente do gol de alguma forma. Pra completar o grau competitivo dele, que já é muito acima da média. E pra ele realmente a gente ter um jogador de um nível muito alto. Já se fala do interesse do Palmeiras no Canóbil, já se fala, enfim, algum tempo de interesse do futebol europeu. Não sei se o Canóbil vai tá aí pra próxima temporada. A realidade é essa. Acho que nessa temporada tão conturbada, talvez seja um dos jogadores mais valorizados. Mas nessa reta final, a gente vai precisar do que ele tá oferecendo. E a gente vai precisar, talvez, do que ele ainda não esteja oferecendo. É foda. A gente vai precisar de 120% de todo mundo. Mas assim, eu só quero que vocês entendam que é um vídeo pra eu lojar o canal. Valeu? Tamo junto a mais.